Estamos de volta com o nosso Viva Bem e você já sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail vivabem.tv.com.br Mas também podem nos encontrar lá no facebook.com barra programa Viva Bem. A gente gosta, hein? Continuamos nossa conversa quando o amor acontece na terceira idade com o cineasta Juan Zapata, diretor do documentário A Dança da Vida. E também com o psicólogo Arine Zíbias. Mas antes de eu voltar a conversar com eles, nós vamos a mais um trechinho do vídeo maravilhoso. Vamos lá? Quando a gente é jovem, a gente tem muitas preocupações da casa, do filho, dos afazeres, essa coisa toda, né? E agora não tem mais essa... é mais tranquilo assim. Os filhos, casa, família, trabalho. Trabalho, trabalho. É, eu tinha atividade fora de casa, trabalhava fora, em casa. É tranquilo, tá ligado. E agora, hoje, né? O meu marido também. Tinha nervoso, trabalhava, comércio, essas coisas, né? Agora não. Agora as coisas estão calmas. E eu me ensino agora muito mais ligada ao meu marido e ele mais ligado a mim. Então a nossa parte sexual não é tranquila, não é, mas é tranquila, sem maiores árabes. É mais de carinho, é mais de cumplicidade, é mais de aceitação um do outro. Mais livre, mais leve, mais solto, mais... não sei, eu não sei. Eu acho até que, olha, com toda franqueza, eu acho que agora a coisa é muito mais tranquila e muito melhor, muito melhor, muito melhor. E na velhice a gente fica um pouco mais apurada, a coisa. A gente se... se burila mais, então tu fica mais exigente. Eu tenho 54 anos de casada. Na minha idade era comum. É uma vida sexual normal. Normal, né? É, sem ansiedade, sem nada. Tranquilo. Acho muito melhor agora do que a danos atrás. Sem aqueles arrobos, sem nada. Sim, não tem. Mas é de qualidade. De menos quantidade, mas mais qualidade. A sexualidade de hoje, da juventude, eles têm um outro... existe um outro tema. E entre o amor verdadeiro que acontece com duas pessoas na idade que nós temos, é muito fantástico, muito limpo. É um amor verdadeiro, limpo. Limpo, limpo, limpo. Eu acho que o amor nessa idade é fundamental. A gente tem que se gostar muito. Eu acho que a gente tem que gostar a outra pessoa. Tem que saber aceitar a pessoa como ela é. Né? Com restrições, porque a gente também está cheia de restrições. Então a gente tem que saber aceitar a pessoa como ela é. A pessoa ficar repetitiva. A pessoa fica com manias. Então a gente tem que ver... deixar a coisa tranquila e não se estressar com pequenas coisas que acontecem. O chamego, o agrado, o carinho. Principalmente quando você tem uma mulher mais jovem do lado, né? Aí se redobram as nossas energias e a gente ri pelas orelhas. Fica com a cara de cachorrão velho deslavado. Mas, eu vou dizendo um pouco do humor, né? Tem que ser assim. Eu poderia ser de outra forma. Mesmo dentro da minha velhice, bem dizer, posso dizer que estou com 70 anos. Mas a minha vida é uma estrada em flor. Por isso eu vou bersejando e cantando meus versos de amor. Não, acredito que essa ideia dura pouco, né? É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Para mim, pelo menos, é bom. Enquanto durar, é bom. Pois é, a gente viu mais... Ficaram com vontade de ver todo o documentário? Pois é, a gente vai dar umas dicas para vocês. Mas, realmente, é muito bom ouvir as pessoas, sentir o que elas estão dizendo. Mas eu queria pegar com o Arines uma dica que o Juan deu para nós aqui, que ele percebeu isso. Porque a gente ouve uma senhora dizer ali, assim, a nossa vida sexual vai bem, está assim. Não é mais o que era. As pessoas são outras, com certeza. Mas o Juan disse assim, quando vão para os bailes, a gente nota que eles vão como se fossem adolescentes. Assim, aquela coisa de, oh, eu me gosto. Quase beijinho no ombro, né? É, existe essa questão, que já foi até estudada por alguns psicólogos e psicanalistas, que até denominam que existe uma outra idade que se chama a envelhecência, semelhante à adolescência. Que é uma, assim como a adolescência é uma fase que prepara para a fase adulta, a envelhecência seria, na opinião desses estudiosos, um período que prepararia melhor para a velhice. Então, nós temos já uma ressonância desse período de transição também na velhice. E aparece no documentário isso. E aparece isso aí. É bom lembrar que a velhice, o Juan estava falando, que 70% do público dos bailes é feminino. É porque também essa é uma outra característica que nós encontramos, mesmo em clínica e tudo mais, a maioria das pessoas que buscam apoio, que buscam relações, são mulheres. E a velhice é mais feminina mesmo, porque as mulheres vivem mais que os homens. Até pelo número, exatamente. Exatamente. Como as mulheres são, em maioria, na velhice isso fica muito claro, porque os homens morrem antes. Então, nós temos essas características. E com a velhice, as mulheres, já se viu isso em pesquisa, elas são mais estimuladas a buscar relacionamentos, a fazer redes, a conhecer pessoas novas. E os homens são mais reclusos. Na velhice, eles ficam assim, com aqueles amigos antigos, e aí os amigos muitas vezes vão se indo, e parece que ele não repõe essas amizades. Então, ele vai ficando isolado porque os amigos foram morrendo. Diferente para as mulheres. E diferente das mulheres, que as mulheres buscam novas relações. Claro. Então, temos já aí uma característica bem diferente entre o que é o envelhecer do homem e o envelhecer da mulher. Embora na questão de sexualidade, os dois tenham essa mesma necessidade, essa mesma vontade. E nós ouvimos ali um dos entrevistados ali falar, ainda mais quando se tem uma mulher mais nova ao lado aí, então a gente fica muito feliz. É claro que a gente riu aqui e a gente aceita... Ele riu pelas orelhas, né? Riu pelas orelhas e a gente aceita muito bem. Mas esse discurso é um discurso eminentemente masculino. Exato. Porque se fosse uma senhora dizendo ali, bah, ainda mais quando a gente tem um garotão do lado e tal, a gente já ficaria assim, aquela coisa, ué, mas ela está querendo, é um jovem, ela não está querendo só sexo. Então, existe essa sociedade... Essa diferença. Existe esse controle, assim, que parece que para o homem está mais liberado, ele buscar uma mulher mais nova e para a senhora, o parceiro de preferência tem que ser mais velho do que ela ou da idade dela, né? Quando ela pega um mais novo, a sociedade já exerce um controle. O que a gente notou também no documentário, porque eu tive o privilégio de ver o documentário inteiro, eu acho que o Arines também, a produtora, fez chegar às mãos o documentário para a gente assistir todo. Na realidade, tu colocas ali o que tu vês deles se relacionando, né? Esta alegria que a gente vê e a maioria dos pares, homens e mulheres. Mas também acontece nesses bailes das mulheres dançarem com as mulheres, porque elas querem dançar, né? Claro que sim. Além de que o grau de homossexualidade e de experiências entre o mesmo sexo é bastante grande nesta... Que aparecem no documentário também, claro. E que aparecem no documentário também. Acho que essa diversidade também passa para eles e eles estão começando também a assumir essa parte homossexual. Ou seja, é a prática da sexualidade na terceira idade, independente de serem héteros ou homos. A gente, em um filme novo que fiz recentemente, a gente criou um término que eu vou trazer para cá, que é a humano-afectividade. A gente já não fala tanto sobre homo-afectividade, tri-afectividade. Não, é humano-afectividade. Tudo o que passa na tua vida também vai passar na terceira idade. E uma das conclusões também que tenho com o filme, depois de tanto tempo, é isso. Do jeito que você leva a sua vida, vive a sua vida, vai ser a sua terceira idade. Você é uma pessoa introspectiva, coibida. Essa coibição também vai para a terceira idade. É como uma representação, um espelho, do jeito que você assume que quer levar a sua vida. Claro. Arine, o que nós vimos no documentário também, queria que tu falasse um pouquinho para a gente, essa questão das pessoas irem para o baile, se divertirem e eventualmente, a maioria, calculo eu, não formam par, não têm namorado, entende? Mas eles vão, e isso para a saúde geral de uma pessoa, que vai, que dança, que se diverte, que tem o toque. Permite? Que tem o toque, né? Que tocou no braço, que tocou na mão da pessoa, que... Isso é diferente? Sim, é diferente até por uma questão hormonal. A dança é um dos exercícios, e por isso muitos falam ali que se sentem bem, que mexe com toda a musculatura que está em volta dos ossos. E isso aí libera os hormônios do prazer, a endorfina, a serotonina. Então, esses hormônios são acionados. E a pessoa se sente muito bem nos bailes. Por quê? Porque ela também se massageou. Então, isso é importante, essa atividade, toda atividade física oportuniza isso, mas a dança está mais à mão, porque até as pessoas que hoje estão na terceira idade, são pessoas que provavelmente frequentavam muito mais bailes, né? Dançar o twist. É, hoje não temos mais essa, mas é a balada, a noite e tal. E antes tinha um baile mais formal, que essas pessoas participaram. Isto. Juan, finalzinho do programa. O que vem de novidade depois desse documentário maravilhoso? A gente está atualmente lançando, por toda a América Latina, um filme que se chama Simone, que agora também é uma temática sexual sobre humano-afectividade. E estamos criando, estou escrevendo um filme futurista, sobre como vai acontecer fazer cinema, como vai ser fazer cinema em uns 30 anos. Olha! Que é o novo roteiro que estou escrevendo e alguns outros projetos de documentário também. Trabalho que não falta. Não. Isso é bom, né? Nem para o psicólogo, que também não falta trabalho, né? Não. Que coisa boa isso. Gente, infelizmente, nós estamos no fim do programa, terminou o nosso tempo, mas como eu faço sempre, eu quero terminar de mãos dadas. E foi o que nós fizemos aqui, porque assim a gente resolve muito melhor os nossos conflitos e trocando com as outras pessoas. Conhecimento aumenta e a gente constrói um mundo bem melhor. Obrigada a vocês por esse programa. Obrigada a vocês que nos assistiram aí. O Viva Bem fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais assuntos, para que a gente possa trocar conhecimento e fazer, consequentemente, que nem eu disse, um mundo muito melhor. E viva bem, que a gente merece, não é? Não, 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 não.